Vem pô, manda o Dada vim aí pô, manda vim pô Hoje eu já acordei de colete, porque eles não bancou E tiramos eles do estrilho, pisamos no atalho e dominamos a agrafilho Tomo de boa, tomo de boa Porque a tropa do Titi quebra tudo na coroa Tomo de boa, tomo de boa Aí se cair o balão, fica até amanhecer Aí toma aí pesadão, botamos eles pra correr Foi o Titi que escalou, selecionou os fuzis Os carros de bicho chegou, e o nosso bloco partiu O toque veio na cadeia, e quem falou foi o trevão Aí quem mexer com o carré, é só aca de latão Avisa pro Paulizim, ele arruma o pobre é mal Ele mexeu com o Lindim, o coelho com o trevão Avisa pro Paulizim, ele arruma o pobre é mal Ele mexeu com o Lindim, o coelho com o trevão Avisa lá pro Noel, e pro Haru na pedreira Quando for pro Jorge Turco, chamo os criados a mineira Mas foi o ponte do lado, que dominou a caixa A tropa do 5x7, é só acazão de rajada Liberdade e chocolate, tão só o calor do piolho Os amigos na naguacha, vem com os criados 18 Aí já mandamos o aviso, e pra quem não escutou Nós vamos lá pro Turano, porque o mundão girou Aí já mandamos o aviso, e se tu não escutou Aí vamos lá pro Turano, porque o mundão girou Foi o Titi que escalou, se lesionou os fuzis Os carros de bicho chegou, e o nosso bloco partiu O toque veio na cadeia, e quem falou foi o trevão Aí quem mexer com o carré, é só aca de latão Avisa pro Paulizinho, ele arruma o pobre mão Ele mexeu com o lindim, o coelho com o trevão Avisa pro Paulizinho, ele arruma o pobre mão Ele mexeu com o lindim, o coelho com o trevão Avisa lá pro Noel, e o raro na pedreira Quando for pro Jorge Turco, chamo os criados a mineira Aí foi o ponte do bado, que dominou a caixa A tropa do 5x7, é só a casão de rajato Liberdade e chocolate, vai soltar logo o piolho Os amigos lá da Guaxa, vem com os criados 18 Aí já mandamos o aviso, e pra quem não escutou Aí vamos lá pro Turano, porque o mundão girou Aí já mandamos o aviso, e pra quem não escutou Aí vamos lá pro Turano, porque o mundão girou Caralho, sexy logo